Tá difícil falar de você Tá difícil lembrar de você A confiança já está perdida Desde você e a minha vida Não tá fácil acordar de manhã Se eu ainda nem fui dormir Estou enlouquecendo aqui Você não pensou em mim O nó na garganta que de mim não sai Palavras são palavras, atos valem mais Não consigo perdoar, não vai ter outra vez O meu brilho no olhar, a lágrima desfez Esse nó na garganta que de mim não sai Posso te amar pra sempre, mas não quero mais O tempo vai passar e não apaga o que me fez E por mais que você queira não vai ter segunda vez Tá difícil falar de você Tá difícil lembrar de você A confiança já está perdida Perdi você e a minha vida Não tá fácil acordar de manhã Se eu ainda nem fui dormir Estou enlouquecendo aqui Você não pensou em mim O nó na garganta que de mim não sai Palavras são palavras, atos valem mais Não consigo perdoar, não vai ter outra vez O meu brilho no olhar, a lágrima desfez Esse nó na garganta que de mim não sai Posso te amar pra sempre, mas não quero mais O tempo vai passar e não apaga o que me fez E por mais que você queira não vai ter segunda vez Esse nó na garganta que de mim não sai Palavras são palavras, atos valem mais Não consigo perdoar, não vai ter outra vez O meu brilho no olhar, a lágrima desfez Esse nó na garganta que de mim não sai Posso te amar pra sempre, mas não quero mais O tempo vai passar e não apaga o que me fez E por mais que você queira não vai ter segunda vez